Oi, Melanie! Que carinha mais linda! Começamos o vlog de hoje no consultório. Não foge, não! Não foge, não! Fica aqui com a mamãe. A gente veio pra uma consulta pra ver essa coisinha que deu na perna dela. Cadê? Chumiu? Chumiu? Não dá pra ver. Ali, ó. Dá pra ver um pouquinho. E... deu um segundo ontem apareceu ontem. Então eu tava só passando o desitinho e eu achei melhor vir no médico pra ter certeza que não é nada grave, que não é uma infecção, algo assim. E aí o médico passou uma fumadinha. Né? A gente vai comprar agora. Ele falou que é uma infecção, na verdade. É... Eu esqueci o nome, mas não é nada grave. Ela pode ter pegado de qualquer lugar. Tipo, pode ter pegado de uma pessoa e ninguém ninguém tem isso lá em casa e ela não tá tendo contato com pessoas de fora, então provavelmente não foi de uma pessoa. Eu perguntei se pode passar pelos cachorros. Ele falou que não. É... Cachorro não passa isso. Mas ela pode ter pegado, por exemplo, de brincar na grama, brincar no chão, qualquer lugar. Mas ele falou que não é grave. Não é pra preocupar. mas que é bom passar o remédinho pra poder prevenir que outros apareçam, né? Né? Deixa a bochechudinha. Bochechudinha. Você não quer usar sua máscara? Ela não deixa colocar a máscara nela, mas eu tenho que colocar a roupinha nela agora pra gente passar no supermercado pra comprar. No Walmart. Que lá tem farmácia, então a gente consegue comprar lá. Tá. Dei uma pesquisadinha aqui, no Google. o que ela tem, chama Ringworm. Que é um anel de minhoca. É só o nome. Não tem nada de minhoca. Na verdade, é um fungo. E aí, o médico falou que normalmente passa de pessoa a pessoa. Pra pessoa. Mas, pesquisando no Google, eu encontrei outras informações que fazem mais sentido. Já que nem eu, nem o Steve, tem nenhum sintoma disso, acho pouco provável que ela tenha pegado de alguma pessoa. Porque a gente não tá tendo contato com ninguém. Só com a Ana Carla. E ela começou a ter isso antes da gente viajar pra Nevada. Então também não foi nem da minha sogra, nem do meu cunhado, nem da minha concunhada. Como ela dorme direto 12 horas da noite, ela dorme de 9 da noite até as 8 e meia, 9 da manhã. Então, eu acho que é isso que tá causando. Ela fica muitas horas com a mesma fralda. E aí, tipo, ela faz xixi à noite e aquele xixi fica ali na fralda, né? E eu não acordo ela pra trocar a fralda, né? Eu deixo ela dormindo direto. Então, agora eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou ter que passar muito desitim nela antes de dormir. Porque o desitim, ele não deixa, né, a pele ficar molhada. Ele protege a pele da umidade da fralda. Acho que vai ter que ser isso que eu vou fazer. Eu comprei o remédio pra ela e eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Sério. Não é mentira. Eu acabei de provar que realmente funciona. É um aplicativo que você ganha dinheiro pra assistir vídeo e pra divulgar pros seus amigos. Então, cada amigo que você que entra com o seu código você ganha até 20 dólares. A princípio você ganha 6 dólares se ele cadastra e assiste 20 segundos no primeiro dia. Se ele assiste 20 segundos no segundo dia só 20 segundos, gente. Eu fico horas nesse aplicativo assistindo vídeo porque é tipo TikTok. Só que é um aplicativo novo chama Zin. E aí eu fico horas assistindo e, gente, eu já ganhei 348 dólares. Três dias e eu já ganhei 348 dólares. Eu acabei de pegar aqui o meu... Foi super rápido. eu cheguei aqui no Walmart pra comprar algumas coisas e eu solicitei 50 dólares de gift card. A demora de... Fica aí, gente, garota. Ela ficou me olhando pelo espelho. Pode demorar de 24 horas a 72 horas pra você receber o gift card mas eu recebi em questão de 5 minutos. Então eu recebi no meu e-mail o gift card. Vou mostrar pra vocês qual que é. Então, ó, o aplicativo chama Zin. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E aqui, ó, olha só, eu tenho... Eu ainda tenho crédito aqui. Eu vou colocar a foto pra vocês conseguirem enxergar melhor. E eu já peguei o gift card. Na verdade, eu já peguei... Eu já pedi dois... Não, eu pedi um só. Um gift card. Porque você tem um limite de 50 dólares por gift card por dia. Então, pra eu pedir o meu próximo vai ter que ser amanhã. Entendeu? Então eu já pedi um. E... Vou mostrar pra vocês a notinha do Walmart aqui com os 50 dólares de gift card que eu recebi. Então, é muito, muito fácil. Vou fazer uma pequena explicação aqui pra vocês. A única coisa é que só vale pra quem mora nos Estados Unidos ou Canadá. Não vale no Brasil. Mas você baixa o aplicativo, aí você... A página inicial é essa da casinha. Tem uma casinha aqui. Aí tem os vídeos que vão passando. Se você clica no meio onde tem o desenho de um presentinho aparece essa tela aqui. E aí você clica nesse banner aqui de convidar cinco amigos pra ganhar até 110 dólares. Aí você clica nele aqui e aqui vai aparecer o seu código. Então esse é o meu código. Quando você baixa você coloca o meu código porque sem o meu código você não consegue ganhar. Então você precisa de um código de alguém pra poder ganhar. Aí você coloca o meu código aqui, ó. O meu tá 880 dólares. Tá vendo, ó? 880 dólares aqui que ainda tá pendente. Então, por que que fica pendente? Porque são os três primeiros dias dos seus amigos que mais importam. Então, se a pessoa se cadastrou ontem, os 20 dólares que eu ganho dessa pessoa só vai liberar daqui a três dias, entendeu? Porque ela tem que assistir 20 segundos no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Se ela só assistir no primeiro dia você ganha 6 dólares. Se ela só assistir no primeiro e no segundo dia se eu não me engano você ganha 12 dólares. Se ela assistir nos três dias você ganha os 20 dólares. E a cada cinco pessoas que você convida você ganha 10 dólares extras. Extra. Então, eu posso ganhar até 880 dólares aqui, ó. Porque já tem muita gente que tem 44 pessoas. Aí você vem aqui você vem aqui na casinha. Quando você cadastra você vai precisar clicar aqui pra ativar o código. O meu não aparece mais porque eu já ativei o código da minha amiga. Que foi por ela que eu comecei, né? Então eu cadastrei o código dela e aí ela ganhou 20 dólares e eu também ganhei o direito de receber pelas pessoas que cadastrarem com o meu código. E se você cadastrar com o meu código você pode indicar pra outras pessoas que vão cadastrar com o seu código e aí você também vai ganhar. Tá? Então é muito fácil. Aí aqui ele mostra tipo quanto que você já ganhou e tal. Eu vou deixar tudo o print pra vocês aqui porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Mas tô muito animada. Vou mostrar pra vocês a notinha. Então esse aqui foi o gift card que eu usei. Eu vou colocar aí pra vocês aí na hora que eu tava passando lá no caixa como que eu fiz. Só escanear aqui e ele já aparece. Ó, 50 dólares de gift card. Ali tá dando 62 em 62. Aí depois que eu passei eu tive que parar de gravar porque aí aparece na tela que tem que chamar algum funcionário porque como é um gift card virtual ele não é um cartão mesmo pra você passar lá na maquininha eles tem que autorizar. Aí chamou lá o moço ele veio colocou a senha dele autorizou e aí aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ó a minha compra tinha dado 62 dólares e 62 centavos aqui tá vendo shopping card que foi 50 dólares que foi o meu gift card e aí eu paguei o restante que foi 12 dólares 62 centavos no meu cartão e simples assim gente eu eu de verdade tava meio que duvidando desse aplicativo tanto é que várias amigas já tinham divulgado e eu falei assim ah eu não vou baixar esse negócio não não dá certo não mas aí gente eu falei assim gente não é possível tá todo mundo fazendo isso eu vou tentar e aí eu tentei e tcharam ganhei mais de 300 dólares em 3 dias ganhei praticamente 350 dólares em 3 dias a única coisa é que você não pode pegar tudo de uma vez você tem que pegar 50 dólares por dia o que não tem problema algum não é mesmo? amanhã eu pego ah e você pode pegar vários gift cards tem walmart tem amazon target apple store tem taco bell que mais burger king tem vários ou então você pode pedir pra depositarem o dinheiro na sua conta do paypal não tem problema você pode depositar o dinheiro na conta do paypal o que você preferir né então eu peguei gift card do walmart que eu queria eu queria testar eu queria ver se ia dar certo mesmo mas eu acho que o restante eu vou pegar pelo paypal aí eu vou transferir tudo pro paypal e aí lá eu posso transferir pra minha conta bancária por exemplo então aprovado baixe o aplicativo ZIN coloca aí o meu código e faça muito dinheiro divulgue pra todos seus amigos e você ganha também de assistir vídeo então você vai assistir no vídeo você vai ganhando ponto e os pontos depois você transfere ele e ele vira dinheiro cheguei em casa mas eu tô com dó de descer porque a Malone acabou de dormir no carro a dormir em 5 minutos são 7 minutos do walmart até aqui em casa eu tô com dó de acordar minha bichinha mas tava falando com a minha mãe aqui no whatsapp agora e ela falou que eu tive exatamente a mesma coisa que a Malone que quer dizer eu não sei se foi exatamente a mesma coisa mas ela falou que eu tive que passar um tempo usando fralda de pano em vez de fralda descartável porque eu também dormi a noite inteira e aí a fralda descartável a fralda de pano é melhor porque gente eu não vou acordar ela à noite minha mãe tá falando aqui que eu tive que usar fralda de pano né eu tô assim mas fralda de pano não vaza ela e ainda tinha que ferver as fraldas aí colocava uma calça plástica e trocava de uma em uma hora como que eu vou trocar essa garota de uma em uma hora durante o dia durante o dia eu até consigo mas a noite eu vou acordar ela de uma em uma hora pra trocar a fralda dela não vai rolar não não vai rolar imagina que dó acordar ela de uma em uma hora e que dó de mim também de acordar de uma em uma hora não vou ter que arrumar outra solução que não vai rolar sair de casa agora de novo pra fazer tinha que assinar um documento aqui na loja que eu comprei o carro e gente eu tô passando aqui né de boa em frente ao Ikea quando eu vi o estacionamento estava lotado meu coração quase parou de tanta felicidade será que o Ikea abriu ai eu não vou me aguentar de felicidade se isso for verdade eu tô indo eu tô indo lá agora nesse segundo já tava até com com o Uber aqui aberto pra começar a fazer entrega mas ninguém me chamou vai pra seguir ai olha se tiver fechado eu vou ficar muito decepcionada porque eu já me iludi muito com a Ikea né já me iludi online achando que eu ia conseguir finalizar a compra eu já me iludi vindo aqui achando que ia abrir semana passada e não abriu mas agora parece que é real real oficial mas gente sabe aquele friozinho da barriga assim de ansiedade tô até sentindo isso pra vocês terem uma noção ai não pode entrar por aqui só saída pra vocês terem uma noção do quanto desesperada eu tô tá lotado vocês conseguem ver o estacionamento? tá lotado isso só pode significar uma coisa vai que estão abertos vou chorar de felicidade gente é que vocês não estão entendendo eu preciso comprar uma escrivaninha uma mesa de escritório e eu preciso comprar uma cômoda porque o meu quarto está uma zona tem roupa por todo canto porque as minhas roupas simplesmente não cabem mais dentro do closet não cabe não tem onde enfiar eu tô vendo gente entrando no iq eu tô vendo eu tô vendo será que abriu hoje? não hoje é terça será que abriu ontem? ai meu coração obrigada deus obrigada eu fiquei tão animada tão empolgada que eu só fui entrando e esqueci de falar pra vocês que tá aberto tá aberto ó já peguei algumas coisinhas aqui peguei uma cortina uma plantinha o negócio da cortina peguei dois deixa eu ter certeza que eu peguei dois peguei a moldura agora eu preciso pegar ó a mesinha de escritório é essa aqui e eu preciso pegar uma cômoda não sei se vai caber nesse carrinho mas gostaria muito que sim eu acho que vai vou ter que me virar aqui mas vai ah e o tempo de espera na fila eu fico assim gente porque eu tenho agonia de respirar na mosca eu sei que não é o ideal mas pelo menos se eu tiver contaminada eu não tô contaminando ninguém porque minha boca tá tampada é o que eu ia falar a fila o tempo de espera na fila tá entre uma hora e uma hora e meia haja paciência né mas se precisar eu fico aqui cinco horas agora deixa eu pegar esse negócio aqui muito feliz parei meu carro aqui deixei meu carrinho ali agora é a hora de colocar as coisas dentro do carro vou deixar vocês aqui enquanto eu pego musculação na última caixa passou um senhorzinho vem me ajudar senhorzinho não deve ter uns uns 45 anos por aí mas nem era a mais pesada a mais pesada era a terceira que eu coloquei tudo certo agora vamos para casa montar os móveis novos tô muito feliz acho que a fila nem demorou tanto assim acho que eu devia ter ficado no máximo uns 40 minutos nossa tô bem ofegante dei uma passadinha rápida aqui na Dollar Tree porque eu queria comprar uns docinhos pra menina que ficou com os cachorros e também eu precisava tirar o dinheiro dela então a maioria das lojas assim quando você vai pagar no cartão eles perguntam se você quer cashback que é se você quer dinheiro tipo não importa o valor que você gasta na loja você pode pegar dinheiro no caixa eletrônico no caixa eletrônico não no caixa quando você vai pagar aí eu peguei aqui o dinheiro dela e aí eu comprei uma caixinha também e vou colocar aqui dentro uns chocolatinhos e o dinheirinho dela então eu comprei crunch e kitkat eu não sou muito fã de kitkat não mas ela deve gostar né então vou colocar aqui pra ela vai você também porque não pode sobrar nenhum porque eu tô de dieta e eu não posso ficar comendo essas coisas se estiver lá em casa eu como então tem que colocar todos aqui dentro vem quantos? seis essa aqui é a loja de um dólar pra quem ainda não conhece então tudo aqui custa um dólar volta aqui chocolate você tá tentando se enfiar aqui dentro né da minha sacola pra eu te comer não não vai acontecer pronto coloquei os chocolatinhos coloquei o dinheirinho dela eu queria escrever um cartãozinho agradecendo mas eu esqueci de comprar cartão então eu vou escrever aqui na caixinha mesmo muito obrigada por cuidar dos nossos cachorros eu vou passar na casa dela agora pra poder entregar e vou pra casa que eu estou morta de fome eu cheguei em casa e tem um chapinho aqui neném chapinho hum você vai subir na caixa meu amor vai você sabe o que tem aqui dentro não é pra você não não é pergente esse esse não é hum olha os pelos os cachorros voando pela casa mas eu não tive tempo de aspirar mais uma caixa meu amor muitas caixas muitas muitas vai subir ou talvez não tá indo tá indo tá indo tá treinando pra subir muito bem você conseguiu você vai passar pra outra caixa olha a gente começou a montar a Melanie veio pra cá com o cercadinho dela tá comendo o biscoitinho tá um dia tão bonito na folha ó tá lindo as crianças tão brincando daqui a pouco é você Melanie preciso finalizar o vídeo de hoje então ai queria muito assim parecia que arrumadinha gente sabe filtro do Instagram podia funcionar pra vida né mas é o que temos no momento mas queria dar uma explicação muito breve aqui a respeito do aplicativo que eu tinha falado pra vocês anteriormente pra deixar umas coisas claras tá você não vai fazer 300 dólares só assistindo o vídeo porque o limite por dia pra você ganhar assistindo o vídeo é um dólar então você pode ganhar até um dólar por dia assistindo e fazendo pontos e os pontos viram dinheiro isso significa que em um mês você vai fazer 30 dólares por uma coisa que você já faz normalmente que é assistir vídeos então assim é melhor que o TikTok porque o TikTok não te paga um centavo e no Zoom você ganha né assistindo você ganha até um dólar por dia só assistindo se você indicar amigos aí você pode ganhar muito dinheiro então eu agora neste momento tenho 300 não 410 dólares que eu já ganhei então eu já peguei dois gift cards de 50 cada um e eu ainda tenho 310 dólares na minha conta ou seja no total eu fiz 410 dólares e continua tá lá tipo enquanto tiver enquanto você tiver pessoas cadastrando com seu código você vai ganhando porque esse aplicativo ele tá ganhando pra você divulgar tipo ele tá pagando pra você divulgar entendeu então essa é a pegada eles querem eles estão competindo com o TikTok que é o maior aplicativo de vídeos do mundo atualmente então eles estão investindo muito pra eles poderem competir com o TikTok em questão em questão de número de usuários e número de visualizações e pessoas criando conteúdo dentro da plataforma deles e depois eles vão começar a fazer dinheiro assim como o TikTok tá fazendo muito dinheiro atualmente então é por isso que eles estão pagando as pessoas tá então se você indicar amigos se você indicar 5 amigos você pode ganhar até 110 dólares se você indicar mais você pode ganhar mais se você indicar menos você vai ganhar menos não significa que você obrigatoriamente tem que indicar 5 pessoas você pode indicar 4 e aí você vai ganhar até 80 dólares porque eu digo até porque a pessoa tem que assistir 20 segundos por dia nos 3 primeiros dias e aí você se isso acontecer e a pessoa estiver interagindo e tal você vai ganhar até 20 dólares por pessoa se você indicar 5 você ganha 20 por pessoa mais 10 de bônus a cada 5 pessoas você ganha 10 de bônus tá bom só queria deixar claro aqui pra não surgir alguma má interpretação então você não tem que pagar absolutamente nada você tem que simplesmente baixar o aplicativo colocar o código esse código aqui ó esse é o meu código você coloca o meu código e ativa então você vai clicar lá na parte de enter referral code vai colocar esse código aqui e vai clicar em alguma coisa que vai aparecer lá donna ou alguma coisa assim clica lá pronto tá sua conta tá ativa você tem que fazer login aí você faz o login coloca o código e aí você vai receber o seu código e aí você vai divulgar o seu código pros seus amigos e eles vão fazer a mesma coisa e é isso gente eu acho que é uma boa forma aí de ganhar uma graninha extra no momento eu não sei até quando isso vai durar então aproveita enquanto ainda tá funcionando porque não vai ser pra sempre daqui a pouco eles devem cortar isso daí mas é isso um beijo pra vocês espero que você tenha gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito eu vi aí que vocês estavam perguntando no vídeo anterior sobre as compras da Togo Box então se você quer fazer compras aqui nos Estados Unidos quer que eu faça a compra pra você em Bali mande pra você no Brasil ou em qualquer outro país tem alguns países que os Estados Unidos não estão enviando atualmente por causa da da pandemia e tal mas o Brasil tá ok entra em contato nesse Whatsapp aqui tá e a Renata trabalha comigo então ela vai te atender vai tirar todas as suas dúvidas e aí a gente marca pra fazer suas compras semana que vem tem compras em grupo de novo grupo de compras na Carters então corre porque são poucas vagas eu não consigo fazer compras pra muita gente ao mesmo tempo tá então são poucas vagas e a gente tá fazendo de duas em duas semanas tá bom beijo e até mais